Estamos de volta com o Acontece Regional, são 7 horas e 44 minutos e como será a primeira segunda-feira desse outono? Hora de conferir a previsão do tempo. O dia será de muitas nuvens e chuva fraca em toda a região. A temperatura estará estável. As máximas chegam a 21 graus em Cunha, 23 em Campos do Jordão e 24 graus em Aparecida, Taubaté e Jacarei. Agora a hora do esporte. O final de semana foi de derrota para os times da região. No sábado mesmo, jogando em casa, o São José perdeu para o Pão de Açúcar por 1 a 0 no Campeonato Paulista da Série A2. E quem vai comentar a rodada esportiva é Renato Dias, que está lá em Taubaté. Muito bom dia, Renato, mesmo com a derrota. A Adia ainda é líder do grupo? Bom dia, Natália. Olha, é assim, apesar da derrota no sábado, né, Pão de Açúcar, jogando no Martins Pereira, perdeu para o 1 a 0, o São José permanece na liderança agora com a companhia do Atlético de Sorocaba, que venceu ontem. Uma derrota que, assim, podemos dizer que já era prevista, né, Natália? O técnico Tarcísio Pugliese entrou, poupou seis titulares para este jogo. Até estivemos lá na quinta-feira, cobrindo o treino, a gente conversava com o técnico, e ele está muito preocupado, realmente, com a fase final do campeonato, a segunda fase, o quadrangular final, que começa daqui a duas rodadas. Então, ele poupou os jogadores, alguns jogadores estão com dois cartões amarelos pendurados, portanto, e ele quer que esses jogadores zerem os cartões para entrar com força total na fase decisiva. O São José já vai agora na quarta-feira contra o Guarani, em Campinas, time que também praticamente já está classificado. Me parece que precisa apenas de um empate contra o São José, e depois o São José fecha a primeira fase contra o Atlético de Sorocaba, no Martins Pereira. O São José, se ele terminar em primeiro lugar, ele pode ter uma vantagem aí no quadrangular final, já que deve, por exemplo, fazer o último jogo da segunda fase em casa contra o Atlético de Sorocaba. Na minha opinião, é bom o São José manter o time titular, claro que o técnico está preocupado com isso, de ter o time com força total, mas é bom o time realmente terminar em primeiro lugar, porque qualquer tipo de vantagem numa disputa tão equilibrada vai valer a pena. Mas o técnico não pensa assim, para ele, o importante era a classificação que o time conseguiu, e como serão três jogos em casa e três jogos fora, para ele, o importante é o São José fazer a parte dele, que o time vai conseguir o acesso para a primeira divisão, Natália. E pela Série A3, Renato, do Paulista, o Taubaté jogou fora de casa contra o Grêmio Osasco e conheceu a terceira derrota na competição. O Burro da Central perdeu por 3 a 2. Agora, Renato, o Taubaté, ele também perde a liderança? É, o Taubaté, o Taubaté perdeu a liderança, né? O jogo que perdeu no finalzinho do jogo, aos 44 do segundo tempo, estava 2 a 2. O Grêmio Osasco foi lá e fez 3 a 2. Com isso, o Taubaté perdeu a liderança, mas permanece com o mesmo número de pontos do Grêmio Osasco, são 22 pontos para cada equipe. O Taubaté também tem a classificação bem encaminhada, foi a segunda derrota consecutiva, a terceira no campeonato, mas agora, na quarta-feira, tem uma boa chance de se recuperar, já que volta a jogar no Joaquinzão e contra o Lanterna Barueri. O Taubaté segue bem, pode ainda terminar o campeonato em primeiro lugar. Assim, foram derrotas, Rab, que não estavam no papel, como disse o técnico PC Oliveira, não eram esperadas, mas o Taubaté segue fazendo uma boa campanha e tem todas as condições de terminar ainda a primeira fase em primeiro lugar do Grupo 2, Natália. Vamos às quadras agora. O fim de semana foi de vitória para o São José. Pelo Novo Basquete Brasil, a equipe venceu Limeira por 84 a 81. Renato, como é que fica a situação do São José no NBB? Bom, o São José, vitória importante, Natália, venceu o atual campeão paulista, a Winer Limeira, e jogando fora de casa. O time se mantém em oitavo lugar na classificação também, vem muito bem no campeonato, e agora a torcida pode voltar a apoiar a equipe que joga na próxima sexta-feira em casa contra o paulistano. Portanto, devemos ter aí um grande público no ginásio de Neu de Moura nessa próxima sexta-feira, Natália. Renato, muito obrigada pela participação aqui no Acontece Regional com os comentários esportivos. Agora são sete horas e quarenta e oito minutos. Veja os locais fiscalizados por radares móveis hoje no trânsito de Jacarei. A fiscalização está programada para três locais da cidade. Um equipamento está na Avenida Getúlio Vargas. Outro radar foi colocado na Avenida Lucas Nogueira Garcês. E um terceiro está localizado na rua Padre Eugênio. E no próximo bloco, a nossa agenda de empregos. E ainda, a chegada do outono é sinal de nova tendência feminina. Agora são sete horas e quarenta e nove minutos. Não saia daí, o Acontece Regional volta já. E aí E aí